A presidente Dilma Rousseff se recuperou na pesquisa do Ibope e voltou ao patamar que estava há dois meses. Vamos aos números. A presidente Dilma Rousseff do PT tinha 40% das intenções de voto em março, caiu para 37% em abril e voltou para os 40% em maio. O senador Aécio Neves do PSDB oscilou um ponto para cima de março para abril e agora subiu seis pontos para 20%. A intenção de voto no ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, manteve-se estável em 6% em março e abril. Já em maio subiu cinco pontos. Campos tem agora 11%. O pastor Everaldo, do PSC, tinha 3% das intenções em março, oscilou para 2% em abril e agora voltou ao patamar de 3%. Os demais candidatos somavam 1% em março e ficaram com 2% em abril e maio. Os brancos e nulos que tinham alcançado nível recorde neste período da campanha caíram de 24% em março e abril para 14% em maio. Os que não sabem ou não responderam também diminuíram e representam agora 10% do eleitorado. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na disputa de um eventual segundo turno entre a presidente Dilma Rousseff e o tucano Aécio Neves, a candidata do PT teria 43% das intenções de voto contra 24% do PSDB. Já no cenário com o candidato do PSB, Eduardo Campos, a presidente teria 42% e o ex-governador 22%. A pesquisa Ibope ouviu 2.002 eleitores em 140 municípios entre os dias 15 e 19 de maio. Bom, mais dois detalhes importantes dessa pesquisa. O primeiro detalhe é que lá em março, a diferença entre a Dilma e todos os outros candidatos somados era de 11 pontos. Agora, a diferença é de apenas 3 pontos, o que sinaliza a possibilidade de um segundo turno. Esse é o primeiro dado importante. O outro dado importante, o Ibope fez uma pergunta se aprova ou desaprova o governo Dilma. Aí, aprovam 47%, desaprovam 48%. Esse número acende a luz amarela lá no Palácio do Planalto, porque é um número perigosíssimo. Ou mata a eleição no primeiro turno, ou terá enormes dificuldades no segundo turno das eleições presidenciais.